Os bolsonaristas estão desesperados brigando por dinheiro, eles estão brigando por grana dentro do PL, o partido do Bolsonaro, o partido do Valdemar Costa Neto. E é claro que essa situação vai acabar descambando para um racha, para uma ruptura grande dentro do partido e já está acontecendo. É um problema imenso que o Valdemar Costa Neto tem que resolver, assim como nós aqui no canal, por conta das instabilidades da plataforma. Eu estou simplesmente desesperado, como vocês podem ver, as visualizações despencaram nos últimos 28 dias e eu preciso muito da sua ajuda, da sua colaboração. Deixa aqui o seu like e também a sua mensagem de apoio ao canal, o seu deboche aos bolsonaristas e também se você prefere vídeos mais curtos, como esse, de 3 minutos e pouquinho, ou vídeos mais longos, eu quero muito contar com a sua participação. E você sabe muito bem, porque eu fiz um vídeo já falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui no izinho, que o Bolsonaro abandonou os seus antigos aliados que foram eleitos junto com ele. Porque o Bolsonaro não quer nem saber de Bia Kicis, Zambelli, ele não quer saber dessa gente. Ele só está preocupado com ele e com os filhos. E também com o Centrão para ter uma estabilidade para governar. Então o Bolsonaro, ele tem apoiado terceiros ao invés de ter de apoiar os seus fiéis aliados nessa eleição de 2022, priorizando figuras do Centrão em posições para a disputa do Senado. E o Valdemar Costa Neto, ele trouxe um monte de bolsonarista para o PL, porque o boy, ele tem a pretensão de eleger 60 a 70 parlamentares agora em 2022. Então ele trouxe o Bolsonaro, mesmo sabendo que a reeleição do Bolsonaro era muito difícil, para trazer bolsonaristas puxadores de votos, como o Eduardo Bolsonaro, que em 2018 teve quase 2 milhões de votos. Vai ser reeleito e vai ter uma votação expressiva, porque mesmo que ele perca 50% dos votos, ele ainda vai ter aí quase 1 milhão de votos. E junto com o Tiririca em São Paulo, vai ter aí mais de 1 milhão e 300 mil votos o PL, o que vai puxar muitas pessoas para serem eleitas e formar essa bancada de 60 a 70 deputados. O problema do Costa Neto é que o partido dele não tem um fundo eleitoral tão pujante assim para abrigar tantas pessoas. Então há uma grande disputa interna, principalmente em São Paulo, por grana. Porque os antigos integrantes do PL falam assim, nós estamos nesse partido primeiro, queremos uma porcentagem maior do fundo partidário. Os bolsonaristas que chegaram lá começaram a falar, não, nós somos mais puxadores de votos, então nós queremos mais dinheiro para as nossas campanhas. Só que o que acontece? Não vai ter espaço para todo mundo, mesmo com o aumento da quantidade de votos. Então antigos integrantes do PL estão com medo de perder cadeiras com a chegada dos bolsonaristas. E outras pessoas que estavam se postulando pelo PL para serem deputados podem ser que não consigam espaço. E aí há essa disputa no PL em São Paulo para mostrar quem é mais bolsonarista. São os bolsonaristas antigos ou os neobolsonaristas do PL? A disputa está pegando fogo e é claro que isso tudo tem a ver com o dinheiro do fundo partidário. Pode provocar uma ruptura da campanha? Com toda certeza isso vai. Como nós já falamos no canal que isso iria acontecer porque essa disputa pelo fundo partidário, pelo fundo eleitoral, perdão, do PL já estava acontecendo e o Costa Neto estava com problemas. É claro que o BOE vai precisar de todas essas pessoas para conseguir atingir os seus objetivos eleitorais, mas há uma tendência de desconforto na campanha do Bolsonaro, inclusive de rachas e rupturas, como já mostrei para vocês em vídeos que estão aqui no card. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. É muito importante você participar também. Obrigado. 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 Obrigado.